Oi gente, tudo bem? Vamos pra mais uma decoração, dessa vez é uma decoração no tema chuva de bênção pra meninos, tá? Pra um chá de bebê de menino. Então eu tenho aí um bolo 40 por 30, ele pesou sem a cobertura e sem essa blindagem aí que eu tô fazendo com essa ganache, 8 quilos, tá? É uma massa branca, manteigada da Mari, na verdade eu usei 4 receitas de massa, tá? Acei 2 e depois mais 2 e o recheio é de doce de leite com coco. Eu utilizei no total 10 latas de leite moça, tá? E 2 pacotinhos e meio de coco ralado pra fazer esse recheio. Eu estou fazendo uma blindagem porque esse bolo ia pra um pouquinho longe da minha casa. E às vezes eu me pergunto pra que que serve a blindagem, vocês às vezes me perguntam, né? Então, o próprio nome já diz, a blindagem ela vai dar uma segurança, vai selar o bolo, vai dar uma estabilidade pro bolo. Então como esse bolo vai um pouquinho pra longe, é como se fosse serviço pra conter, sabe? Das camadas irem pra lá ou pra cá. Essa ganache que eu fiz, a proporção dela foi de 5 pra 1, ou seja, 500 gramas de chocolate meio amargo fracionado e 100 gramas de creme de leite em temperatura ambiente. Derreti o chocolate e misturei com creme de leite, tá pronta a minha ganache. Pra você usá-la mais pastosinha assim e fazer menos sujeira, é só você deixar ela esfriar um pouquinho. Depois que a minha ganache secou, e secou bem rápido porque meu bolo tava gelado, eu passei, fiz uma pré-camada de chantilly. Quando você faz, trabalha com ganache, é bem importante você fazer essa pré-camada de chantilly. Primeiro que a ganache é escura, né? E você não quer que fique nenhum buraquinho no seu trabalho de bico que vai fazer aparecer a ganache. E segundo, que o chantilly ele gruda melhor se ele for no chantilly. Então, quando você faz essa pré-camada, né, esse pré-alisamento, você consegue estabilizar melhor assim e o que você colocar de trabalho de bico vai grudar melhor do que se você colocasse direto na ganache. Tá? Eu tô trabalhando com chantilly bem molinho, pra poder, bem fluido assim, pra poder, é, ficar um acabamento um pouquinho melhor. Ó, esse, esse, essa cobertura que eu tô usando é chantilly estabilizado com pó pra glacé real. Tem vídeo aqui no canal me ensinando a fazer o chantilly estabilizado, tanto com pó pra glacé real, quanto com pó pra merengue, e o chantilly puro também tradicional. Então, se você ainda não conhece, ainda não assistiu esses vídeos, corre e assiste. Então, eu peguei o meu saquinho de polipropileno. Esse saquinho a gente encontra nas lojas de embalagem, tá? Pelo menos aqui eu encontro nas lojas de embalagem. E aí, eu fui depositando o chantilly com o auxílio do meu saquinho, porque fica mais uniforme. E fui colocando aí o chantilly. Eu comecei com, fazendo três camadas de chantilly, é, com chantininho branco. Gente, às vezes eu vou falar chantilly, às vezes eu vou falar chantininho, porque eu esqueço, eu confundo. Tá? Mas como eu já disse pra vocês, eu estou usando chantininho estabilizado com pó pra glacé real. Então, eu fui depositando, comecei com três camadas de branco. Depois vocês vão ver que eu passei pra um azul clarinho. E finalizei com um azul mais escuro, um pouco mais fechado. Esse modelo, a cliente já me procurou assim. Mari, quanto fica um bolo desse pra 80 pessoas? Entendeu? Então, tipo assim, ela já queria exatamente esse modelo. Então, ela já mandou. Então, eu só copiei mesmo o modelo que ela fez. Eu não criei nada aí, praticamente, tá? Nesse bolo. Eu só mesmo segui o modelo que a cliente me pediu. Às vezes, vocês me pedem pra deixar... Ai, põe a foto da inspiração aqui e tal. Ah, gente, eu não vou botar não, porque a gente é que tá aqui fazendo o nosso trabalho. A gente já recebe tanta crítica. Aí, as pessoas vão ficar comparando qual que tá mais bonito, não sei o quê. Eu não tô muito afim desse negócio, não. Aí, eu prefiro não colocar. Agora, eu tô com o azul um pouquinho mais escuro, tá bom? Então, pra fazer essas umas escuras, eu usei azul, azul da Arcolo, azul marinho da Mixi e um pouquinho de preto, pra dar uma fechadinha nele. Ah, e um pouquinho também até de marfim chá. Porque a inspiração do bolo tava nesse tom, tá? De azul. Aí, eu fui colocando pra chegar num tom um pouquinho mais próximo. Agora, eu tô colocando a parte de cima. Então, gente, alisar bolo retangular é um pouco mais complicado do que alisar bolo redondo, tá? Então, aí, na parte de cima, eu não me preocupei muito, só mesmo em nivelar, porque tinha um trabalhadinho na parte de cima, não precisava ficar tão lisinho. Mas a lateral, gente, é muito complicada de fazer esse tipo de lateral no bolo retangular. Porque exige bastante da gente. Olha a mãozinha da Elisa aí, gente. Ela fica me acompanhando o tempo todo. Eu trabalhando, ela fica me acompanhando. E aí, gente, fazer isso aí que eu tô fazendo é chatinho de fazer, é complicado de fazer, tá? Pra você deixar as esquinas desse bolo bem perfeitinho também é muito difícil. Então, eu fui fazendo, fui alisando aos pouquinhos, com muita paciência. Comecei só tirando mesmo os excessos com essa minha espátula, né? E depois eu fui acertando com a minha outra espátula, aquela espátula reta, que eu gosto de usar de plástico. Eu tenho a de ferro. Eu tenho três modelos de espátula reta grande. Mas a que eu mais gosto de usar é essa daí de plástico, que eu comprei por três reais na Vivian Festa. Porque ela é leve e eu considero ela fácil de trabalhar. E aí, gente, a paciência. Eu fui, eu ia passando no bolo, tirando o excesso na vasilha e limpando a espátula no paninho úmido, tá bom? Pra tentar fazer o que a cliente me pediu. Aí, agora, com a ajuda de um pincel de silicone, mas você pode usar o pincel que você tiver na sua casa. Eu tô fazendo essas linhazinhas aí na parte de cima. Isso também foi um pedido da cliente, também fazer a parte do modelo de bolo que ela me enviou. Essa parte é bem simples de fazer. Eu fui passando o pincel aí em cima e limpando no pano úmido. Sempre. Limpando sempre no pano úmido. Eu comprei uns paninhos nessas lojas de... Um amigão, né? Essas lojas de coisas de pano, assim, de... De casa, melhor dizendo. E eu sempre uso eles quando eu tô trabalhando aqui, fazendo os meus bolos. Que aí eu vou molhando, vou limpando e vou fazendo e acontecendo com eles. É sempre bom ter um paninho pra auxiliar, tá bom? E aí eu fui passando o meu pincelzinho aí em cima. Conforme a cliente havia me pedido. Ah, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like. Ativando o sininho de notificações pra não perder nada. Agora, eu tô usando o bico 6B. Aquele bico que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Esse bico é muito lindo. Ele faz um trabalho muito legal. E aí eu tô usando ele pra fazer a lateral do topo do meu bolo. Não vai ter nada além desses risquinhos aí do pincel. É na parte de cima do bolo. Não vai ter trabalhado de bico, melhor dizendo, tá? Então, só vai ter esse trabalhado da lateral. E esse bico 6B, ele é muito, muito bonito. Eu fiz, eu achei que foi uma ótima aquisição, tá? Então, ele é da Wilton. Mas, se eu não me engano, tem da Celebrate e da Mago também, tá? Mas esse aí é o da Wilton. E aí eu fui fazendo esse trabalhado. Uma voltinha pra dentro, uma voltinha pra fora. Uma voltinha pra dentro, uma voltinha pra fora. Até completar toda a lateral do meu bolo. Toda a lateral do topo do meu bolo. Como eu disse pra vocês, alisar um bolo desse jeito, um bolo retangular, é difícil pra caramba. Então, o que que eu fiz? Como as minhas esquinas não ficaram perfeitas, foi a única coisa que eu inventei nesse bolo, gente. O resto tudo eu fiz de acordo com o que a cliente me pediu. Eu coloquei essas pitanguinhas pra acertar essas esquinas, porque umas até que ficaram boas. Outras nem tanto. Aí eu coloquei as pitanguinhas pra poder acertar, porque realmente, alisar assim, desse jeito, o bolo retangular, é difícil. Retangular, quadrado, é mais difícil. Bem mais difícil do que o bolo redondo. Porque o bolo redondo, quando você alisa numa continuidade. E o retangular, você é obrigado a parar na quina. Então, acaba ficando um pouco mais difícil. Esse bico que eu usei pra fazer aí, esse arremate nas quinas, e que eu tô usando pra fazer esse rodapé, é o bico 22 da Celebrate. É um bico que eu amo usar, 22, 32, são bicos que vale a pena a gente ter, porque eles fazem um trabalhado muito bonito. Tá? Então, aí é isso. Eu fui só fazendo umas pitanguinhas de rodapé pra dar acabamento. Aí, agora eu vou colocar as pérolas, né, que também tinha no modelo inspiração. Algumas pérolas na parte de cima do bolo. O topper, eu tentei fazer o mais parecido possível. Eu usei a mesma nuvem, com a cartolinha na cabeça. Vocês vão ver já já. Os corações. É também, esse modelo é bem simples. Então, foi bem fácil de fazer o topper também. Essas pérolas comestíveis, tem um vídeo aqui no canal. Tem dois vídeos, aliás, ensinando como fazer. De um jeito bem prático e rápido e econômico também. Tá? Então, se você ainda não sabe como fazer as pérolas comestíveis, dá uma olhadinha aqui no canal. Tem um vídeo explicando. Agora, eu vou colocar o topper no meu bolo. E esse topper eu faço pelo celular, no aplicativo Pixel Lab. E levo na gráfica pra poder imprimir. Tá bom? Se você tiver impressora em casa, você pode imprimir em casa. Mas aí, você tem que conhecer a sua impressora. Já não é comigo, né? Mas tem dois vídeos aqui no canal. Ensinando direitinho a fazer o topper. Beleza? E se você ainda não tá participando do meu canal secundário. Se chama Mariane Lima de Faria. Corre lá, se inscreve. Dá essa moralzinha pra gente. Vai ser um prazer ter você lá. Lá tem diário de obra. Passeios e tudo mais. Então, corre lá e se inscreve lá também. Gente, esse é o resultado final do bolo de hoje. É... Eu gostei do resultado. A cliente também já me mandou mensagem. Disse que amou o bolo. Ele chegou inteirinho lá na Pavuna. Eu fiquei feliz. Gostei de saber que deu tudo certo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha. E se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram. Arroba Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo do Face. Mundo Doce da Mari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!